A meio de Julho, partida da Ericeira, a caminho do Algarve. Entrei na A2 e assim que cheguei à Marateca, o trânsito parou completamente. Só me fez lembrar o tempo em que não havia autoestrada, que seguia pela Nacional e acontecia exatamente a mesma coisa. Aí, costumava parar em Alcácer e jantava. Foi o que fizeste a ver. Não foi jantar, mas foi almoço. Assim que saímos da autoestrada, parei o carro e fui à internet ver onde é que havia de almoçar. A internet, lá me mandou para a tasca do Barrocas. Peguei no telefone, liguei para lá, marquei a mesa e ainda bem, depois quando lá chegámos já não vi a mesa. Ficámos sentados na esplanada com vista para o sábado. Espetacular. Depois veio a comida. De entrada, vieram umas azeitonas, uns cogumelos salteados e um queijo amanteigado. Logo de seguida, veio uma sopa, ou a sorda, nunca sei, de amêjoas com espinafes. Uma delícia! 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 Acabámos nos ossos e nos cafés, e agora já sabe, se passar por Alcácer, experimente o Barrocas, se não espantar os Barrocas, consulte o site grafiofaca.com, que o vai mandar para o Barrocas, e bom apetite.